Agora sim, quem que leva o troféu artista da revelação? A grande revelação deste ano, Maria Marçal! Volta aqui Maria! Sendo um dos maiores fenômenos do ano de 2022 na música gospel, Maria Marçal não só acumula milhões de visualizações, essa jovem cantora também é conhecida como referência para milhares de crianças, jovens e adolescentes que enxergam na sua garra, na sua força e na sua dedicação uma esperança de realizar os sonhos de Deus através da sua vida. Sendo assim, Maria Marçal conquista o troféu artista da revelação! Aleluia! Rapaz do Senhor, meus irmãos, estou muito feliz, me sinto muito honrada de estar aqui. Eu lembro quando eu estava assistindo esse troféu, eu lembro que eu estava na sala de casa, junto com a minha família, vendo pelo celular, e hoje eu estou aqui recebendo o troféu de artista revelação. Primeiramente, quero agradecer a Deus, segundo a minha família que sempre esteve ao meu lado, e terceiro, a gravadora mais top do Brasil, MK Music! E também a Tia Marina e toda a equipe a esse troféu maravilhoso, Pastor Raquel, Deus abençoe, a Deus a honra, a glória e toda adoração, e eu posso dizer que o Deus que me fez sonhar lá atrás, é o mesmo Deus que está fazendo realizar hoje todas as promessas. Deus abençoe! Glória a Deus! Parabéns! Parabéns, Maria!